Nossa Mãe Admirável Veio aqui nos visitar E com ela vem Jesus Nossa casa abençoar Nossa casa abençoar Veio aqui Mãe Peregrina Ela vem do santuário E o Evangelho nos ensina Vem, vem, vem Maria, vem Traz o teu Jesus Fica aqui também Vem, vem, vem Vem nos ensinar A fazer aquilo Que Jesus mandar Seja Mãe a nossa casa Teu pequeno santuário Que a família Viva unida Pela reza Do Rosário Pela reza Do Rosário Pela aliança De amor Abençoa Nossas vidas Te pedimos Com fervor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Maria, vem Traz o teu Jesus Fica aqui também Vem, vem Vem, vem Vem nos ensinar A fazer aquilo Que Jesus Mandar Vem nos dar O teu abrigo Vem, ó Mãe Nos transformar Faz também Ser Nazaré Nossa casa Nosso lar Nossa casa Nosso lar Com teus olhos Ilumina És bendita Mãe de Deus Se bem-vinda Peregrina Vem, vem Vem, vem Maria, vem Traz o teu Jesus Fica aqui também Vem, vem Vem, vem Vem nos ensinar Mãe, três vezes Admirável de chão Quero agradecer Tantas graças Que derramaste Sobre mim Minha família Neste dia E muito ouvinte Nos iluminaste Quando teu imenso Amor de Mãe Sabemos que agora Ia-se visitar Outros empregos Para abençoá-los E transformá-los Assim como fizeste Em nossos frações Peço que Que Continues Conosco Dando-nos Aquela força E coragem Que só tu Podes dar Mãe querida Mãe querida Agradecemos Todas as graças Recebidas De tuas mãos E com carinho Nos despedimos Com saudades E ansiosos Pela tua volta No próximo mês Obrigado Obrigada Amém Amém Mãe querida Em mim Como filho E propriedade De vossa Amém Amém Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrar-nos Do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Com vós Bendito Em nós Vem Teu Fruto Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Do espelho Livrai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas Levai as almas Todas para os céus E socorrer principalmente As que mais precisarem Da vossa divina misericórdia Amém Nossa Senhora da Conceição Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Temos confiança em vós